Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta o episódio extraordinário de Zaqueu, que a gente quase que poderia dizer que é uma miniatura de todo o Evangelho, ou seja, da história da salvação. O que nós vemos nesse Evangelho? Em primeiro lugar, um pecador, Zaqueu, ele era um publicano, ou seja, um colaboracionista, alguém que tinha traído o povo de Deus e estava colaborando com os opressores, mas este homem, grande pecador, é de baixa estatura, pequenino e esse nanico não consegue ver Jesus porque tem uma multidão que está ao redor de Jesus e ele então corre, sobe numa árvore para se encontrar com Jesus, ou seja, não se encontrar, para vê-lo curiosamente. Mas ali se dá o encontro de fato, Jesus vai até Zaqueu e se encontra com ele e diz, Zaqueu desce depressa. O que o Evangelho não narra é o que é que se deu naquele encontro entre Zaqueu e Jesus, ali existe uma história secreta, uma história da alma, uma história íntima, porque logo em seguida, Zaqueu desce da árvore alegremente. O que ele causou alegria? Veja, não é necessário ser um grande filósofo, teólogo ou místico para deduzir, ali ele se encontrou com alguém que o amou. São esses encontros de Jesus, são esses olhares de Jesus que transformam as vidas de tantas e tantas pessoas. Zaqueu se encontra com Jesus com aquele olhar que o ama, que não está esperando ele deixar de ser pecador, não está esperando ele ser diferente daquilo que ele é na sua pequenez. Ele encontra Jesus e é esse encontro com Jesus que faz a diferença, é esse encontro com Jesus que faz a alegria. Vamos nos recordar daquela parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Escondido onde? Escondido na fé. Se alguém o encontra, vai e vende tudo alegremente e foi exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era um homem rico e, além de ser rico, era um homem que aumentou ainda mais a sua riqueza de forma ilícita. E como é que nós sabemos disso? Por quê? Porque ele mesmo diz que ele irá reparar se ele defraudou e daquilo que é propriamente dele, que é justamente dele, ele irá também dar aos pobres. Como é que este homem que antes avarento, tão apegado aos bens materiais, a ponto de que não bastava ser rico, ele ainda queria ser mais rico ainda, mesmo que isso significasse defraudar as pessoas, como é que esse homem que tinha depositado no dinheiro efêmero, no dinheiro que passa, as suas esperanças, agora é capaz de se desapegar e fazer isso alegremente? É porque ele se encontrou com o amor de Cristo e também nós podemos nos encontrar. Esse tesouro escondido que é o amor de Jesus se esconde na fé. No fundo, você não pode receber o amor de ninguém se você não tiver fé. A fé é necessária. Creia no amor de Cristo, creia e se você não crê, peça para crer mais porque fazendo isso, você verá, você verá como se transforma o seu coração, você será tomado por essa alegria, a alegria de quem encontrou o tesouro escondido. Então, você vai ouvir, hoje, a salvação entrou nesta casa. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.